E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, olha só que coisa mais séria. O crack já chegou em 98% das cidades brasileiras. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. E a droga entra na vida de meninos e meninas cada vez mais cedo, aos 13 anos de idade. Tem meninos e meninas morrendo por conta do crack, né? O que a gente pode fazer com uma realidade dessa? Um grupo de mulheres aqui de Belo Horizonte trabalha, quer dizer, faz a sua parte para mudar essa situação. Elas se uniram para dar apoio, informação e fortalecer as famílias, fortalecer elas mesmas, né? E encontrar caminhos, é isso, encontrar caminhos. É o grupo Mães contra Mães de Minas, né? Contra o crack. Então, no programa, nós vamos saber também quais são as políticas públicas para prevenir e tratar a dependência do crack. Esse aqui é o crack. A gente fuma aí na questão. Não confia em ninguém. O cara usa a primeira pedra de crack e o que acontece? A pedra, ela causa uma fissura. Porque quanto mais você fuma, mais você quer fumar. Ao se fumar o crack, ele vai diretamente para o pulmão. Já provoca aí um estrago legal no pulmão. Automaticamente, né, na conexão pulmão-coração, provoca uma taquicardia muito grande. Também um estrago muito bom no coração. Os neurônios são desgastados por essa droga porque vão e exercem uma atividade muito grande interneuronal e fazem com que as pessoas fiquem, no dizer deles, lesados. O crack é uma droga barata que acaba saindo cara pelos efeitos de consumo compulsivo que ela gera. Então, o indivíduo acaba gastando muito num único dia. Ele pode gastar 150, dependendo, 100 reais por dia do uso da droga. Isso acaba sendo um problema de saúde pública. Você começa a ter uma demanda e uma pressão muito grande nos hospitais, nas clínicas, nas comunidades terapêuticas, nos ambulatórios, por profissionais que possam lidar com esse dependente químico. Num comércio onde você tem muito consumidor compulsivo, você também tem consumidores muito endividados. Daí pra diante, meu amigo, é muita violência. Pois é, a pergunta é essa, né? O que a gente faz com tudo isso? Você que está aí assistindo o programa agora, você imagina alguma solução ou algumas soluções? Acho que não deve passar por uma coisa só, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso? Compartilhe com a gente, fala pra nós, comente, pergunte, o que você quiser. O nosso telefone é 3209-0021. Porque a questão do crack, gente, antigamente a gente sabia de um caso, era tudo longe, né? Hoje está na família, né? Se não está na família, está alguém perto. Quer dizer, quem é que não conhece alguém que usa o crack, né? E usa outros tipos de droga, né? As pesquisas dão conta, quando nós vamos ver isso aqui no estúdio, que mais ou menos 2 milhões de brasileiros são dependentes do crack hoje. É muita gente, é uma população enorme, né? Quer dizer, poderia ser diferente? Tem jeito de ser diferente? Fala pra gente, 3209-0021. Tem os nossos contatos pela internet, que é o brgerais.mg.gov.br. No meu blog, robertazampetti.com.br ou pelo Twitter, twitter.com.br gerais. Você vai assistir agora mais uma reportagem, olha só, o envolvimento de crianças com o crack. A primeira vez que eu fumei crack, era o dia que eu estava passando a pontinha, que tinha uns meninos lá fumando cigarro, maconha. Aí eu cheguei mesmo, falei, como é que fumei se treinar? E ele falou, quer dar uma bola aí? E eu falei, não dá? Eu passei a vender e fumar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8. Esses meninos e adolescentes estão em uma casa de recuperação em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Prisioneiros do crack passam por um tratamento para se livrar do vício. Tá sendo muito difícil pra você sair dessa? Muito difícil. Aí eu penso que se a pessoa sair daqui e for ficar perto dos amigos de novo, não vai adiantar nada. O período de recuperação aqui pode durar de 6 meses a um ano e meio. Na casa, que atende de 10 a 12 meninos, eles têm várias atividades e também um tempo para o lazer. A proposta é que eles busquem sempre uma ocupação, pensamentos e ações voltados para o resgate de uma identidade. Uma vez por semana, a atividade é no quartel do Corpo de Bombeiros. A convivência com quem se dedica a salvar vidas reforça o valor da própria vida e cria novos laços de amizade. Alguns a gente percebia que chegava aqui que o grande sonho deles era comandar a boca ali de tráfico, né? Era ser o gerente ali do tráfico lá da localidade de onde eles moravam. Hoje em dia, os sonhos deles já começam aí a diferenciar. Pois é, gente. Clóvis, como é que a gente faz isso com isso? É, precisa de um conjunto, né? Boa noite primeiro. Boa noite. É preciso de um conjunto de medidas. Não há uma solução mágica e única. Sobretudo pela complexidade que o problema mostra nos dias atuais. Às vezes, uma ausência de perspectiva. E a perspectiva não é uma perspectiva de futuro. É uma perspectiva de carinho imediato, de atenção, de resposta. Por isso, um conjunto de atividades... Pois é, depois nós vamos trinchar esses conjuntos, mas Dalvi, você, né? Você tem um filho, você faz parte, né? Do grupo Mães de Minas contra o Crack. Faço, faço. Você sugeriu um programa, foi muito legal isso. E nós temos duas aqui, Mães de Minas contra o Crack. São dez mães, né? Nós estamos com cinco mães. São cinco mães? Cinco mães. E como é que... Por que eram mais mães? Porque a informação é que eram dez mães. Não, porque esse grupo começou agora, deve ter uns seis mesmas homens que começou. Começou comigo. Já há dez anos que eu faço parte do grupo do Credec. Sei. Com o pastor Wellington, eu comecei a me tratar, porque o meu filho não queria se tratar. Então, eu fui me tratar. Aí, quando eu estava já firme, segura, aí o pastor Wellington falou comigo, você quer, você poderia comandar esse grupo? Porque agora você está preparada para cuidar de outras mães. Pois é, quando você falou assim, eu fui me tratar. Por que eu fui me tratar? Porque eu estava doente. Porque eu estava doente. A família toda fica doente, né? A família toda se adoece. Mas só que tem muitas famílias que não reconhecem isso. Ela não vê que ela precisa de tratamento, precisa de ir para o grupo de apoio, grupo de famílias, porque é ali que nos tratamos. Agora, você descobriu por que o seu filho... É tão difícil essa pergunta, né, gente? Mas por que ele se tornou um dependente de crack? Ele uma vez disse para mim que realmente as amizades corrompem. E que se ele tivesse ouvido o pai, a mãe... A gente sempre fala, né? Amigos que você tem é só em casa. É seu pai, sua mãe e seus irmãos. Então, quando ele me disse isso, eu cheguei à conclusão que realmente a pessoa às vezes quer e às vezes os amigos levam. Ah, vamos ali que é bom, vamos ali experimentar. Seja homem, vamos ali. Você não é homem, não? Vamos ali, entendeu? Você está falando da questão dos amigos, Lili? Porque você é uma ex-dependente, né? Sou. Em tratamento, né? É, eu tenho quatro anos que eu estou sóbria. Eu me internei... Você usou o crack há quanto tempo? Quatorze anos. Eu fui dependente de química durante vinte e cinco anos. Começou com o quê? Com todo mundo, né? Álcool, maconha... É, eu comecei com cigarro, uma cervejinha. E a primeira, assim, depois eu cheirei lá esse perfume. E fui para maconha e aí foi só aumentando, né? Eu queria uma coisa cada vez mais forte, que desse uma sensação maior. Para quê? Você conseguiu descobrir? Porque você está fazendo tratamento há quanto tempo? Tem quatro anos. E hoje você está no grupo, né? Hoje estou no grupo. Tem quanto tempo? Tem quatro anos que eu estou sóbria. Quatro anos. Você conseguiu, assim, parar para pensar em você? Falei assim, poxa vida, por que eu optei pelo crack? Por que eu fiquei quatorze anos dependente do crack? Também que você está aí viva, pode tratar? Porque grande parte morre antes disso. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela minha vida, porque eu passei por muitas situações, assim, difíceis. Quais, por exemplo? É, eu fui estuprada. Eu me prostituía para conseguir dinheiro, para comprar o crack, porque eu tinha medo de roubar e ser presa. Então, eu me prostituía. Eu enganava a minha família. É, fazia muitas coisas. Eu já tomei tiro, já fui baleada, eu me humilhava para traficante, entendeu? Muitas coisas, assim, eu passei. Por que você buscou isso? Porque esse estupro não foi quando você era criança, foi nessa época. Não, foi na época que eu usava o crack. Justamente. É, eu, assim, eu tive uma família, assim, estruturada. Meu pai sempre procurou dar a melhor educação. Estudei num ótimo colégio, estudei no colégio Tiradentes, né? Que é um dos melhores colégios de Belo Horizonte. Com certeza. Mas é a desobediência que leva, muitas vezes, muitos filhos a cair numa vida desta. Se eu tivesse sido uma filha obediente, eu não teria passado pelo que eu passei. E muitas vezes a gente acha que vai encontrar felicidade nas drogas, mas é só ilusão. A felicidade verdadeira está na família, sabe? No conviver com a família da gente. Você ter uma vida com Cristo, sabe? Eu creio, hoje... A espiritualidade é fundamental, né? Hoje a minha vida é baseada na espiritualidade, em Deus. Eu busco a força que eu tenho pra continuar fora das drogas, eu busco no Senhor. É, Erika, porque depois você vai contar, porque essa questão dos amigos, depois que você saiu da internação, você falou que não falta a gente pra oferecer de novo, né? Eu, assim, depois que eu passei pela internação de nove meses, várias pessoas foram na minha casa e me ofereci. Então, eu tive uma recaída e depois de seis meses que eu estava em casa, eu tive uma recaída e voltei pro centro terapêutico. Novamente, fiquei mais nove meses internada. E aí, foi que eu me fortaleci e estou até hoje sem ordem. Aí, depois você vai contar pra gente. Você tá... Você fala assim, tô limpa, né? Isso. Não é isso? Porque, Erika, o que que acontece? Você trabalha com dependentes, com famílias de dependentes, né? Essa coisa que você falou, né, Dalby? A família toda doeste, a família toda precisa de se tratar, né? E às vezes, por exemplo, você já teve que botar seu filho pra fora, né? De casa, né? No meu tratamento, foi só eu, Roberta. Só eu que entrei no tratamento. As outras famílias... Eu tenho sete filhos. Pois é, mas esse seu filho, chegou numa época que você teve que botar ele pra fora de casa, não foi? Ele ficou um ano, né? E eu dei opções pra ele. E ele achou melhor ir viver a vida dele. Porque eu falei, ou você vai viver a sua vida, ou... Pois é, depois você vai contar o que que acontecia dentro de casa, né? Mas, ô, Erika, que envolvimento é esse, Erika? Você, como é que isso começa? Pode ser diferente? O que que você sente? Eu sinto que, primeiramente, tem uma influência muito grande das amizades, sabe? Principalmente quando tá na adolescência. Mas eu acho que depois vai por uma vontade própria. As amizades têm uma influência muito grande. Não tem muita gente... Quando eu formei, que eu fui fazer a minha monografia, né? De graduação. A minha pergunta era essa. Mas o que que leva alguém a se tornar dependente? Meu orientador falava, Erika, você não vai descobrir. Não tem uma resposta que vai generalizar isso. E no... Com a especialização, com o trabalho, né? Me dedicando a isso, eu fui percebendo que é individual. Que é ali, sabe? É na história de cada um. Não tem como a gente culpar a família, culpar amigo, culpar a pessoa em si. A gente tem que perceber que ela tem uma responsabilidade. Que foi ela que escolheu. A família tem. A responsabilidade. A família tem. A família tem e a pessoa tem. E a pessoa tem. Não culpa, né, gente? Não culpa. Mas tem uma responsabilidade. Mas não dá pra falar que é só da pessoa, só da família, só dos amigos. E nem só do contexto social. É uma série de fatores que vai influenciar. Pois é, mas depois você fala pra gente que fatores é esse. Mas tem como prevenir? O que a gente quer saber é isso. Tem prevenção? Eu acredito que sim. Qual é a prevenção, na sua opinião? Informação, capacitação dos profissionais, sabe? Interior, a gente vê que os profissionais de saúde, social, eles não têm capacitação. Eles não sabem lidar com esse assunto drogas. Principalmente isso, informação e capacitação. Informação de família. Os pais, às vezes, eles não sabem direito o que é droga. Acham que isso nunca vai acontecer. E evitam chegar perto desse assunto. Até mesmo com medo de atrair, digamos assim. Mas se informar, sabe? Entender o que é isso. Pra poder prevenir. Eu acho que a principal forma de prevenção é informação. Pois é, Clóvis. Como é que as políticas públicas estão nisso? Porque hoje a gente vê, gente, o craque chegou na zona rural. Quer dizer, é um lugar que a gente imagina assim, não, a vida é tão tranquila, né? O craque tá ali, a gente tá vendo nas cidades do interior, né? Nós estamos falando de Minas, não é Minas, é o Brasil todo, mas nós somos Minas Gerais, então vamos falar de Minas, né? Aquelas cidades pequenininhas, os meninos e as meninas, gente morrendo. O que que faz com isso? Na verdade, tem uma democracia do mal no que se refere ao uso de drogas. Volto a dizer, não é um problema de Minas específico, de uma região metropolitana, é um problema do país inteiro e de várias regiões do mundo. Essa disseminação do pequeno varejo, sobretudo do craque, e a repercussão do uso da droga, no ponto de vista do organismo e também do contexto social, causou o que a gente vem chamando de epidemia. Isso causa uma contradição, às vezes, a pessoa fala, ah, não tem números epidêmicos. Pela causa, pelo cálculo convencional, não. Por aquilo que traz de incômodo à sociedade, a situação brasileira é uma situação muito grave. Ué, mas eu pesquisei várias fontes, aí eu fiz uma média que se diz que são 2 milhões de brasileiros. É, 2 milhões de brasileiros, em média, usuários de craque. Sim, de craque. Mas se nós somarmos outros números, nós temos 10% da população comprometida por uso de drogas de maneira geral. O número é, de fato, assustador. Quando nós estamos falando de fatores de proteção, ambiente de risco ou potenciais de experimentação, e aí, às vezes, é por tudo isso, é por uma experiência, é por uma curiosidade, é pela pressão de grupo, tem que se conceber um ambiente preventivo. Isso é o melhor dos caminhos. E as políticas públicas, elas têm que ser vocacionadas em Minas. Nós criamos um programa novo, o governador Anastasia, chamado Aliança pela Vida. Estamos inaugurando agora 71 novas parcerias com entidades sociais, oferecendo alternativas de esporte, lazer, cultura, às vezes geração de trabalho e renda, para que essas respostas comunitárias possam ser um elemento a mais para treinar as habilidades sociais das pessoas. Informação somada a outras possibilidades constrói um ambiente de resposta negativa ao uso de drogas. Às vezes, também, o efeito Google, a gente fala muito isso, os adolescentes têm as informações, conhecem os riscos, mas não têm outras vinculações que permitem a eles uma convivência saudável. Então, treinar as habilidades sociais a partir de uma série de possibilidades e oferecer melhores informações preventivas. Mas isso está acontecendo na prática, no interior? O que eu sinto, por exemplo, no interior, nas cidades que eu conheço, é que os meninos e as meninas não têm nada para fazer. Então, eles ficam ali, às vezes vão para a escola, depois ficam ali sentados, todo mundo ali nos meios fios, as mães também, às vezes, não têm. Não têm atividade lúdica, né, gente? Vão dar aula de circo para esse pessoal, canto, teatro, cinema. O que foi esporte, não tem isso. De fato, os números do problema são muito maiores do que as respostas colocadas. Isso nós somos os primeiros a reconhecer. Mas essa política vem crescendo a cada época. E aí é preciso que a gente entenda, como política de prevenção, um conjunto de possibilidades. funções, por exemplo, na cultura, dos pontos de cultura, em todas as atividades de lazer e esporte, segundo tempo, nova geração, uma série de programas que oferecem essas respostas. Que oferecem essas respostas e esses números vêm crescendo a cada dia. Por exemplo, a Aliança pela Vida agora com 71 novos projetos. E quando é que esses projetos vão estar em ação? Eles já estão em ação, foram assinados há pouco mais de 15 dias. e com ONGs no Norte, no Jequitinhonha, no Mucuri, na região noroeste, na região central, concebendo uma rede de intervenções comunitárias que possa construir respostas preventivas. Ou seja, nós vamos ter um mutirão, pelo que você está falando? Nós temos hoje em curso um mutirão. E aí nós podemos somar isso. A Proerde, a Fica Viva, uma série de outras respostas que também atendem a essa demanda. Essa demanda, eu volto a dizer. Os números do problema, eles são muito significativos. Por isso, esses reforçadores, esses programas, essas ações, criam possibilidades, mas tem que haver uma transformação cultural brasileira. Com certeza. Essa transformação cultural. E, por exemplo, você está falando dessa transformação cultural e eu estou pensando aqui, por exemplo, essas iniciativas, que é, por exemplo, as meninas aqui, é uma iniciativa, é uma ONG, né? Sim. Quer dizer, que são ligadas, que têm o apoio do governo estadual. Com elas, em razão de ser muito novo o movimento, mas está havendo uma aproximação nessa parceria. Já há com o Credec, que é a entidade com a qual elas estão vinculadas. Que a Érica trabalha também, né? Mas o Credec, por exemplo, é uma resposta. Que tem programas de permanência de ambulatório, internação, mobilização da comunidade. Pois é, mas a ideia é, essas iniciativas, uma fala com a outra, porque às vezes me dá um pouco de aflição, que tem uma coisa bacana acontecendo num lugar, mas ninguém está sabendo, quer dizer... Hoje nós trabalhamos com uma estratégia de interação. Se nós não construímos uma rede, não se constrói um ambiente diferente. Então o Credec que conversa com a terra da sobriedade, que planeja uma ação com abraço, que conversa com o amor exigente, é nessa lógica que se tem que construir a política. É essa lógica que o governo de Minas tem decidido. Porque isso é uma coisa nova. É uma coisa nova. Pelo minha experiência, assim, como jornalista ao longo do tempo, geralmente porque a gente não via que não havia esse diálogo. Essa política, e aí é preciso pontuar, Minas continua sendo um dos únicos estados da federação que tem uma subsecretaria para tratar esse tema. A política nacional, muito embora tenhamos programas sendo lançados nos últimos dias, ainda não tem um desenho estratégico que permita avaliar em que tempo, qual ação chega em que município. Então essas respostas são uma tecnologia de Minas Gerais, tem um processo muito arrojado, colocado. Para você ter ideia, essa semana nós formamos e certificamos 20 mil profissionais de saúde, assistência e segurança pública. Isso é histórico. 20 mil novos profissionais capacitados. Eles serão, até 2015, 150 mil profissionais. Sabe por quê? Porque, às vezes, é preciso, primeiro, alinhar o conhecimento dos profissionais da ponta, que sequer conseguem ainda ter informações bastantes para detectar precocemente um adolescente com uma mudança de comportamento, para orientar uma mãe, para não estigmatizar, para dizer a uma família que, em havendo uma experiência de consumo, a família tem que construir uma alternativa para aquele adolescente, porque o afastamento pode cronificar o caso, pode ampliar os riscos. Enfim, toda essa situação só se consegue enfrentar com uma dinâmica, com uma nova tecnologia social de construção de redes, de cooperações entre os vários movimentos da sociedade civil organizada e do governo. Não há resposta única, disse a Erika, como não há uma resposta... É porque a gente fica querendo, né? Vamos resolver essa questão. Mas tem que haver uma indignação social. É só a gente comparar, por exemplo, Os números do tabaco, que reduzem a cada tempo... É, com certeza. E os números do álcool e das drogas, que alcançam patamares assustadores e insuportáveis. Porque no que se refere ao tabaco, aquilo que era charmoso virou careta. É. Aquilo que era ser diferente, virou uma diferença do mal. Isso tem que acontecer com a droga. E a sociedade tomou essa decisão. A sociedade brasileira tomou essa decisão. Aí as políticas públicas tornam-se efetivas, os projetos de militância, os processos de militância ganham resultados e a população adoece menos. Esse é o resultado da política. Não, gente, isso é interessante. Depois eu quero saber de vocês, né? Porque você, com sua luta, você, né, Lili, o que vocês sentiram mais falta? Quer dizer, essa questão da alternativa que ele fala. E o que vocês falam para os outros pais, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos fazer intervalo. A Silvana Maria Souza falou, olha, muito bom o tema para o programa. Segundo Rubem Alves, diz ela, problema tem solução. Se não tem solução, não é problema. Então esqueça. Conheça pessoas que conseguiram se safar. Os evangélicos costumam ser de grande valor. Toda ajuda é válida. Parabéns por essa abordagem. Sucesso. Obrigada, Silvana. Nós vamos fazer intervalo. Se você tem algo a dizer, manda para nós, 3209. Está indo aqui. O assunto é sério, né, gente? A gente tem que discutir as coisas com leveza, eu acho. Então, agora, 3209-0021 e os contatos pela internet estão aí, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri